E aí galera, Vanguard aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado de X-Conc Man Squad. Vanguard, tirou X-Conc do nome, eu sei, foi mal. Então vambora. O que a gente estava fazendo? Eu dei um tempinho entre esse episódio e o outro. A Assembly já está pesquisando alguma coisa. A patchwork está subindo o 2 de HP dela e vambora. A gente vai liberar o scavenger market agora. Então aqui é o seguinte. Se você tiver a Intel, o número que você quer sempre ter de Intel é 90. Por quê? Porque o item mais caro do scavenger market custa 90. Tem um post-it colado aqui na minha tela me lembrando de não esquecer essa Intel. Então hoje é Sunday Monday, é segunda-feira, então está de boa. Vamos lá contatar o scavenger market. Beleza? Ela completou o Basic Conditioning. Vamos ver o que a gente tem acesso aqui no scavenger. Olá, Chimera Squad? Eu sou o proprietário do Vipers' Nest. Um estabelecimento humilde no Fringe. Como eu tenho certeza que você conhece, a tecnologia perigosa do dia de Advanta ainda se apresenta. De vez em vez em vez. A cidade paga bem para qualquer pessoa que se apresenta. Então eu escolho um network de scavenger para encontrar isso. Oh, e eu escuto ocasionalmente de oportunidades que podem interessar você. Se eu fizer, eu vou estar em contato. Tá, ali ele fala daquelas oportunidades que podem te interessar. Não confia naquilo que é fake. Nossa, Vanguard. Que agressividade. É, isso aí provavelmente é uma feature que o jogo ia ter, de que o scavenger market, ou black market, chama como vocês quiserem, provavelmente ia liberar algumas missões especiais para vocês, e os devs não trocaram o texto, mas em algum ponto eles trocaram o design do jogo, tá certo? Então vamos lá, a gente tem aqui um cache de 50 Elerium, tá? Por 45 Intel, é muito bom. A platea de vest, a gente quer uma dessas para colocar no Claymore, no Endgame isso aqui faz muita diferença, e a gente veio com uma advância de LaserSight, tá certo? Então aqui a minha decisão é, eu quero o cache de Elerium ou eu quero a platea de vest? Platea de vest é muito bom esse item, tá certo? Porém, apareceu o Elerium agora, para a gente pode ser uma boa, porque isso vai me deixar com 50 de Intel, que deixa eu usar mais um fio de team, tá certo? E outra coisa, se você não tiver o Intel, não abre o black market na primeira semana, tá? Pega outra coisa ali, outra reward. E não adianta nada você abrir ele, se você não puder comprar nada, tá certo? E o motivo de abrir ele o mais rápido possível, é que você quer, até o fim do jogo, ter pelo menos 3 Superior Scope, que é a que dá mais 15, tá certo? São 3 tiers, é a sem nada, Advanced e Superior. O que multiplica é o dano, tá? É vezes 1, vezes 2, vezes 3 o dano. Advanced é a Tier 2, Superior é a Tier 3, sem nada é a Tier 1, beleza? Alguns itens, como a platea de vest, não tem Tier 2, Tier 3, tá certo? O item é isso aqui, só tem ela, ela é a mais poderosa do jogo e pronto, por isso que ela custa 80, tá certo? A gente vai pegar o Small Elerium Cash. Eu poderia pegar a Advanced Laser Sight, para aumentar em 10 o crítico em algum personagem, honestamente, eu não acho que vale o... A que dá mais 15, a gente já quase não usa ela. A que dá mais 10, então, é ainda pior. E de novo, ter esses 50 de Intel, para eu poder investir num fio de team aqui, para mim, vale mais o dinheiro. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. A gente vai vir aqui agora, e deixa eu só confirmar uma coisa, é o nível 3, não é? É, o nível 3 que a Tier 1 rest, tá? Então, tá tudo certo. Sunday, Monday, Tuesday. Hoje é terça-feira, então, ainda não precisa gastar esses 50 de Intel em nada. Aqui a gente vai ganhar 75 créditos e perder 2 de estresse, e aqui a gente vai ganhar 55 de Intel. Essa Intel me deixa pôr mais um fio de team, certo? Certo, porque aí eu posso colocar um team de finança e um team de technology, que é bem poderoso. Tá certo? Só que aí eu vou perder esse bônus de tirar 2 de um rest do setor. Tem argumento para fazer as duas coisas, tá certo? Porém, deixa eu dar uma olhada nas minhas pesquisas aqui, a próxima coisa que a gente vai pegar, ou é, se você tiver o Elerium para isso, a gente vai pegar a Enhanced Armor, tá certo? Que custa 70, por isso que eu comprei aquele cash. Se não, você vai pegar o Improved Field Teams, tá certo? Até troca a tua field de coisa. E o motivo é que você quer também ter os 90 de Intel, é 90 mesmo, deixa eu ver, mas as anotações são assim, eu sei que eu estou meio confuso, mas é cansaço. Cadê? Deixa eu ver aqui. Pegar um slot de Elerium, Reflex Grip, guarda 90, o número é 90 mesmo, 90 é o máximo que é as coisas que gastam. Você também tem a opção de com 90, se você vai fazer uma missão, e você já tiver a tecnologia, fazer o upgrade aqui, pagando os 80, e ganhar os mais 30 de Intel, ou mais 20 de Elerium, ou mais 55 créditos, fazendo a missão. Isso, de novo, só proca se tiver escrito Mission, tá certo? Qualquer outra coisa que não esteja escrito Mission aqui, não proca, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai fazer, provavelmente, a gente vai fazer o Secret Stash, vamos selecionar a missão, vamos dar o APC, opa, tem um Agent Idle, o que aconteceu? Terminou o treino dela? É, terminou o treino. Então, a gente tem que pôr a próxima pessoa aqui pra treinar, a gente vai colocar a Torque agora, beleza? Porque a Torque, ela fica super exposta quando ela tá dando o Binding, então é bom ela ter o HP o mais rápido possível. Vamos dar Accept, Vamos vir aqui e desequipar os itens, Loadout. De novo, eu sei que você pode fazer isso com Make All Items, Available, mas buga a arma, eu vou evitar fazer isso o máximo que eu possa. Beleza? Ele tá no fio de time, ela tá no fio de time, os outros quatro estão, então era só isso, que era o One Equip mesmo, e vamos vir aqui no Secret Stash e fazer ela. Tá? Assim que eu colocar a patchwork de volta aqui, beleza? Então, vamos lá. Então, beleza? É entrar, pegar alguma coisa e sair, cuidado com o Claymore, porque a mobilidade dele é horrível, tá certo? Vamos pegar aqui agora, a patchwork, ela não tem que usar o Hound, mas ela tem que usar o Magic Kit, beleza? O Breach Item pode deixar nele, tá bom, isso aí é o Setup. A gente não tem Modular Weapons ainda, então não tem nem porquê olhar as outras coisas, é um encounter só, vai ser tranquilinho. A gente tem uma wall e uma porta de breach, ele pode fazer breach da wall, então, vamos embora. Quando tiver esse tipo de missão, tá, gente? De entrar e pegar alguma coisa e sair, resgatar um VIP, geralmente o Claymore não é o melhor personagem pra isso, tá? Porque tem muita mobilidade. Então, vamos ver as nossas opções, ó. Aqui a gente tem uma boa visibilidade, aumenta o aim em 25 durante o Breach, aqui, todo mundo que não tiver agressivo vai ser surpreso, a gente já sabe que isso não funciona, e todos os tiros de sucesso vão stunar os inimigos, tá certo? Eu prefiro isso daqui por conta disso, ó. A gente pode pôr o Claymore aqui, a gente pode colocar a Patchwork aqui e pôr o Combate Scan dela ali, que faz mais ou menos a mesma coisa, a Terminal, não, desculpa, a Godmother e a Terminal. A Terminal geralmente é o quarto personagem, tá? Então, vamos lá. É uma Breach só, a gente vai usar o Alpha Strike dela e puxar a Terminal depois, o que faz eu querer fazer isso aqui, na verdade, ó, tá? Porque aí eu posso puxar a Patchwork com habilidade, tá certo? E o que significa que pôr a Godmother aqui talvez seja melhor, que aí eu consigo agir com os três antes do inimigo agir, beleza? Tá ótimo assim. Então, vamos lá, Breach. Vai fazer sentido na hora que vocês verem a timeline, tá? O posicionamento de todo mundo. Eu já vou explicar pra vocês melhor. Então, beleza, ó. Como eu falei, lembra que ele falou que todo mundo que não tiver coisa vai ser surpreso? Então, pois é. Tá? O alerta continuou. Todo mundo que não está agressivo vai levar a surpreso, a não ser que ele esteja alerta, ou seja... Tá? O que o Surprised faz, na verdade, é aumentar em mais 30 a mira. Tá certo? Bom, enfim, vamos começar aqui, Legionnaire. Se fizer dano máximo, mata como é só. Não fez o dano máximo, tem problema. Com ela aqui agora, Alpha Strike. Vamos ver quem que é o próximo escolhido. O Hitman é uma boa acertar ele. A Aether. Se fizer 5 de dano, mata. Isso aqui é uma Aether também, ou uma Python. Não é outra Aether. Vamos arriscar essa, porque só tem que acertar para matar. Ainda bem que eu fiz, porque fez dano mínimo. Então, o Hitman esquece. O Legionnaire. Beleza, Unconscious. E o nosso último tiro do Amor. Vamos dar ele no Hitman. Eu sei que ele está com 2 de armadura e tem chance de fazer só 1 de dano, tá? Aqui não vai matar, não sei que pegue dano máximo. Vamos arriscar, às vezes bate o 5. Ou às vezes erra o tiro, tá? Ok, mais ou menos esse Breach. Podia ter sido melhor, podia ter sido pior. Aí o jogo está decidindo se ele vai dar Crash ou fazer alguma coisa. Eu não estou brincando, ele está mesmo decidindo. É um dos pontos que dá Crash. Tá, então vamos lá. Ela já vai agir. Aí aqui agora, como é um encontro só, a gente já vai dar Team Map automático com a Patchwork. Beleza? Então a gente tem 3 ações antes deles terem as duas aqui. O próximo agir é essa Éder, depois é o Hitman. Beleza? Então vamos pegar ele. Não adianta muito mover ele para cá, pode deixar ele quietinho aí. Então a Sharpen, eu obrigo ela a se mover se eu tacar. E a granada vai explodir antes do turno dela, então fantástico, tá? Essa Éder aqui está morta. Beleza? A gente nem precisa se preocupar com ela. Então eu também não vou correr ninguém ali. Deixa eu colocar na cabeça dela para ter certeza que o jogo não vai me trollar e dar algum Line of Sight maluco que às vezes acontece. Tá certo? Beleza? Ela está morta. E detalhe, essa granada não termina o turno dele. Beleza? Então o próximo agora que a gente quer pegar é o Hitman e por último é o Bruiser. Então vamos ver. 63 é bom bastante. Aparentemente não. Tranquilo. Agora é ela. Tá? Aí o que a gente vai fazer com ela é o seguinte, ó. Eu vou mover ela para cá. Eu sei que ela está flanqueada, mas confia, ela não está porque esse cara aqui já está morto. Beleza? Então vamos ver só para pôr ela atrás de uma full cover e deixar ela perto dos caras. Beleza? É que a gente tem o Jolt que para variar a full cover está bloqueando, então não tem problema também. A gente pode fazer uma outra coisa que é dar um Overwatch. Overwatch. Essa movida minha na verdade não foi muito boa não. Vamos dar o Overwatch para cá. É a melhor opção mesmo de qualquer maneira. Às vezes a gente pega alguém se movendo. Eu deveria ter posto ela aqui ou na verdade ter movido ela para um desses slots. Eu não sei por que eu não fiz isso. Estou dormindo, certo? Vamos ver se dá certo para pegar o Scatter Shot. O Scatter Shot acerta a 4 de distância. Aqui vai estar 1, 2, 3. Pega ele. Beleza. Isso resolve esse pequenino puzzle. Então vamos mover ela para cá. Ok. Vamos dar o Scatter Shot nesse cara. Torcer para não destruir a própria cover dela, mas acho que não vai. Às vezes destruir a cover do Hitman é ótimo para a gente isso. Beleza. Não, não destruiu. Tá. Ele deu evade ali por isso que só fez 2 de dano. Ok. Ainda bem que eu taquei o explosivo no pé do Eder e não fez dano nela. Mas quem disse, né? Que o jogo respeita muito isso. Beleza. O weapon disable. Sempre faz 1 de dano. Tá. Tranquilo. Nossa. Esse trollado aqui foi pesado. Aqui eu vejo quem. Boa pergunta quem. Porque os dois tem exatamente o mesmo símbolo, né? Ajuda pra caralho essa informação de Target Preview. Provavelmente é ele. Bom, de qualquer maneira ainda é o play certo é mover ela pra cá. Os reinforcements vão complicar um pouco as coisas. Nossa, 39 não dá vontade nem de atirar. Vamos colocar um Overwatch bem wide aqui. Assim. Beleza. Ele moveu pro lado certo. A tira acertou. Deu unconscious perfeito. Até agora a gente tem mais dois inimigos pra lidar. Tá. Então o que que eu vou fazer com você? Eu vou ter que te mover um pouquinho mais pra perto. Você tá sem munição de qualquer jeito que você levou um disable. E vamos ver se dessa vez eu vou até dar zoom aqui pra garantir que eu vou acertar a granada nesse quadrado. Tá, jogo? Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. É aqui, ó. Tá bom? Ou na verdade é aqui atrás se der o range. Que aparentemente dá. Então acerta ela nesse quadrado onde o meu mouse tá. Você entendeu, né, jogo? Não é aqui onde tá piscando. Tá certo? É lá no quadradinho que é atrás, ó. Beleza? Que assim, ó. Certo? Errado. Ela vai acertar ela aqui, ó. Eu odio isso nesse jogo, tá? Tipo, ele devia marcar onde a granada vai cair com o quadrado mais sobressaído. Certo? Mas a regra do L provavelmente vai acertar lá atrás também. É o que a gente quer. Pegar todo mundo. Beleza? Vamos ver se ela caiu no quadrado certo. E caiu. Beleza. Tá certo. Próximo agora é a Patchwork. A Eder vai angir antes da bomba. Então ela, infelizmente, a gente vai ter que dar um Joltzinho aqui. E o Jolt vai pular entre os alvos. Tá? É uma das coisas que Jolt faz. Beleza? Quando você pega a habilidade do Jolt e dá stun, aí você vai entender o porquê que isso é roubado. Beleza? Beleza pegou os dois. A regra do L vale sempre. Ela ainda tem um tiro. O que, infelizmente, significa que ela não vai poder dar o Scatter Shot. Porém, deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer de produtivo com ela. Mover aqui. Se eu mover aqui, o Legionnaire vai dar um passe e fritar ela. E se eu só atirar daqui de onde ela está, qual que é a chance? A chance é péssima, tá? Então, a gente tem que mover ela pelo menos para cá, ó. Vamos fazer isso. Eu sei que eu estou tirando ela de full cover, mas... Quanto que é a chance? 80? 80 é bom bastante. Aparentemente, não. Bom, vai dizer, você podia ter batido nela com o melee. Podia. aí o Whitman ia ter me flanqueado automático, tá? Eu não quis arriscar. Pelo menos, ele tentou usar disable. Vamos ver o que o Legionnaire vai fazer. Vai bater na Patrick? Não. Nela. Deu miss? Ok. Um miss por um miss. Está tudo bem. Não vou ficar bravo com isso. Aqui. Agora é a hora da gente não arriscar mais e ir todo mundo no melee. Bom, primeiro é um Conscious. Aqui a gente pode dar um Reload. Dá o tiro, porque não tem por que não dar. Vai que os 31 pega, porque não vai fazer diferença, é lógico. Quando não faz diferença, pegar ou não. Por que que não faz? Porque eu ia bater em alguém no melee ou dar um zap, então era inconsequente. E aí, se você estiver jogando o jogo sem a modificação dos arquivos que eu fiz, já ia estar vindo em outra wave de Reinforcement agora. Está certo? Então, de novo, aí vocês sejam os juízes. E acabou. Agora deve ter um Evac que tem que fazer. É, com certeza tinha. E assim, se fosse só chegar no objetivo e pegar, eu nem me preocuparia em detonar tanto assim a mecânica de Reinforcement, mas não é. Então, Evac. Agora é só correr todo mundo para cá. E missão cumprida. Então, eu prefiro, de novo, jogar o jogo assim. E vocês julgam se a dificuldade que eu estou usando é cheat ou não. Você vai se importar, agora, se a gente falar que é cheat? Não, eu não vou, não. Eu vou continuar fazendo assim. Vocês podem ver, sei lá, a gameplay do Christopher Wad se vocês discordam. Porque ele joga no Legendary. Vai lá para vocês verem. Joga bem para caralho. Deus protege aqui lá. Não sei o que acontece. Então, a gente levou um arranhãozinho no Claymore só. Inconsequente, capturamos cinco caras que tinham que capturar. Pegamos 20 de Intel. GG Easy. Então, vamos fazer mais uma missão hoje que ainda não deu os 20 minutos. A promessa era essa, lembra? se não passar de 20 a duas missões por dia. Agora, você devia ter enrolado dois minutos a mais a explicação. É, deveria. Então, beleza. A gente completou o Modular Weapons. Ganhamos mais 75 de Intel, que é vantagem atrás de vantagem. O Grey Phoenix tem a liberdade de movimento porque eles ativamente cultivam os sympathizadores. Até você encontrar uma maneira para reduzir a influência do Grey Phoenix. Eles sempre vão ser dois passos em frente. Beleza? Não tem nada de útil nessa tela. Tá aí, ela tá avisando a gente do negócio do Unrest e tal. A gente liberou o segundo recruta, tá? Todo capítulo dá pra você dois recrutas nas primeiras missões. vamos ver quem que a gente pegou. E, beleza, pegamos o Blue Blood, tá? No Brainer. Ele é o carinha. E a gente fez o nosso time core. Tá, então vamos lá. E esses aqui são os seis personagens que a gente vai usar até o final do jogo, tá, gente? Talvez eu mostre o Verge pra vocês ainda, beleza? O Verge é bem divertidinho, mas vamos com calma. Uma treta de cada vez. Também a gente completou o Modular Weapons. Aqui agora é o seguinte, ó. A gente pode pesquisar o Bridge Tactical Equipment, que vai dar pra gente o Hollow Scanner e o Target Analyzer, que são muito bons os itens, tá? É os dois que a gente usa até o final do jogo. Porém, isso não precisa de Elerium pra pesquisar, só que precisa de créditos pra comprar, tá certo? A outra opção é o Improved Field Teams, que é o que 90% das vezes eu vou pesquisar agora, porque a gente não vai ter o Elerium pra pesquisar a outra coisa que seria o Enhanced Armor. Como a gente deu sorte de ter pego o Cache de Elerium, eu vou poder pesquisar Enhanced Armor antes, beleza? É uma opção, certo? Certo. Então, vamos pesquisar ela. Aí agora que a gente vai pegar o próximo personagem nosso, a Thor que ainda tá na pesquisa, então vamos colocar o Blue Blood pra fazer pegar mais Intel pra gente, selecionar uma unidade, pôr ele aqui, Begin, ok? E vamos fazer a próxima missão. Hoje é quarta-feira, tem que sempre olhar isso aqui, tá? Liberou já a missão pra fazer aqui, se quiser, segura o máximo que você puder fazer essas missões, não tem por que correr nisso aqui, tá? Então aqui é uma situação, lembrando, situação não conta pra pegar o Upgrade nível 2, tá? Então, vamos lá. Ganhar mais 40 de Elerium. Beleza? Tá, acabou o treino da Torque. Então aqui agora, eu já coloquei a Patchwork já, né? Já, beleza. Então quem tá faltando fazer o treino é o Blue Blood e a Godmother. Então, eu já coloquei o Claymore também. Não, falta o Claymore. Vamos pôr o Claymore primeiro. Tá, ali eles estão falando que a facção que a gente tá lutando contra tá querendo acesso ao coisa e a gente tá negando, tá certo? não é bem assim. As coisas é... A gente tá negando porque são naves armadas. Eu não lembro o que era isso daqui. Tá, é aqui, ó. Tá certo. Isso aqui libera três dias fica três dias mais rápido pra pesquisar em Hansed Armor. E o de cá vai dar 40 Elerium. A gente não sabe mais o que faz com o Elerium que tem, tá? Então a gente vai fazer essa missão aqui. Beleza? Tirar três dias de research aqui é significativo nesse estágio do jogo. Então hoje é quinta-feira então a gente tem que gastar a nossa Intel agora pra pôr os dois field teams que estão faltando. Então vamos colocar um deles aqui beleza? Que é um finance. Confirmar. Vamos colocar o outro deles tanto faz o lugar na verdade. Vamos colocar aqui é bom pra você colocar num lugar que não tem threat se você puder, tá? Que vai ser o tecnologia. o motivo disso é por conta do district unrest. Então vamos colocar esse aqui e beleza, tá? Aí agora quando terminar o dia a gente vai ganhar 20 créditos 30 de Intel e 10 de Elerium. Beleza? Virando a coisa. Então sempre fica de olho pra você gastar a tua Intel agora. Tá legal? Então aqui a gente vai dar o Vigilance reduzir o district unrest aqui e agora a gente liberou uma nova habilidade que é o quarentena. O quarentena congela o unrest de um distrito. Você sempre quer usar isso quando você está numa situação dessa que você tem duas missões. Então a gente já decidiu que vai fazer o Numbers Game. O que você vai fazer? Vai dar quarentena aqui e aí o unrest que ia subir de 2 aqui não sobe mais. Tá certo? Você precisa de 4 fios de teams pra fazer isso. E lembra que eu falei pra vocês que aqueles 15 de Intel que virava 30 depois ia empilhando e virava uma espiral de morte? Se a gente não tivesse pego os 15 no começo a gente estaria 15 a menos. A gente não teria pego os 15 da segunda semana. A gente estaria com 30 a menos faltaria 5 pra fazer o que eu fiz agora. Tá certo? É aí que entra as duas espirais que são facinhas de mostrar pra vocês. Então a gente vai fazer o Numbers Game mandar o APC é um Breach só dá pra fazer hoje. Então vamos ver colocar a munição na Torque que é o Trank Rounds e a gente vai colocar o Breach in Charge nela. A gente pegou alguma coisa aqui. Advanced Spended Mag e isso daí é um item da Godmother. Por que Vanguard na Godmother? De novo a habilidade dela Scattershot gasta 2 tiros pra fazer isso. A 12 dela só tem 3. Isso daqui aumenta a munição em 2. Então agora ela vai ter 5 o que significa que ela pode usar 2 Scattershots e 1 tiro antes de dar Reload em vez de ser 1 Scattershot e 1 tiro. Tá bom? Isso aqui é pra ela é fundamental. Ela é um dos poucos personagens que Expanded Mag é bem útil. Beleza? Então o Loadout tá certo os Breaches estão certos deixa eu só ter certeza de que eu não peguei mais nada porque é muito gameplay na minha cabeça eu fico confundindo as coisas. Trank Rounds Trank Rounds Tá, tá certinho beleza vamos embora é isso mesmo vamos almoçar e jogar quer dizer lançar e vambora. Então então é evacuar um VIP as missões de VIP o Claymore é péssimo pra elas por causa da mobilidade tá então a primeira unidade a entrar vai ter o Weapon Disabled Torque a arma da Torque não é muito útil pra ela tá se você não quer fazer isso até você pegar o Hair Trigger Hair Trigger não não Reflex Grip até você pegar o Reflex Grip a arma da Patchwork é 100% inútil pra ela então vamos fazer isso tá certo vamos colocar a Godmother no segundo slot só que tem um porém de pôr a Patchwork aqui se eu pôr ela aqui eu não posso usar o Gremlin dela pra dar a habilidade do Gremlin dela que é o Combat Scanners tá certo então a gente não vai fazer isso e vamos deixar a Terminal por último aqui beleza esse teu rolo target na fase inteira é muito mais importante do que dar um reload na Torque se a Torque precisar ok então bora isso aí é a ordem de Brick certa vamos ser felizes então quem que é o alvo marcado aqui é um Apeladino a gente liberou uma skill nova da Torque não sei eu não lembro se eu já mostrei pra vocês se foi coisa de outro gameplay Legionário e um Bruiser tá o Bruiser tem uma chance de Dodge chata pra cacete então a gente vai mandar uma Toxic Greeting pra ele largar de ser babaca se eu puder esperar dois turnos ele tá morto próximo agora eu vou arriscar o 63 no Paladino ou a gente ignora o Paladino e vai num cara que tem mais chance tipo o Trooper aqui vamos no Trooper beleza fez dano mínimo por isso que não matou agora agora a gente vai começar a atirar no Paladino com os dois tiros restantes beleza pegou o tiro e um de 70 tá como vocês podem ver as balas do X-Contain a habilidade atravessar cenário eu tava explicando isso ontem pra um apoiador do canal penduro é o seguinte o jeito que a Engine calcula as coisas não existe parede nesse jogo existe só o chão tá certo então no chão no quadrado do chão tá descrito se ele é pra bloquear Line of Sight se ele é pra bloquear tiro se é pra ter cover ou não tá certo então e o jogo lógico tem os níveis de cover dele então aqui quando você tá conta que é uma parede e bloqueia o tiro até tanto de distância só que o jogo tem um erro de código horrível do jeito que a Engine foi feita de Line of Sight ele não consegue justo por questão de o identificador tá no chão tá certo não existe a parede então ele não consegue computar daqui pra cá se tem alguma coisa bloqueando ou não porque ele olha os quadradinhos no chão e na hora que você pega o Lancer Shot não precisa nem fazer isso eu atirar aqui por exemplo o jeito que ele vê é quadradinho 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 linha reta linha reta ou linha reta vocês estão entendendo? ele faz esse zig zag no sistema de quadrado ele não enxerga essa linha azul aqui na diagonal pra ele eu mirar aqui significa que eu tô vindo pra cá pra cá e pra cá tá eu tô fazendo um S igual uma peça de Tetris então se aqui tem uma parede que bloqueia ou deveria ter uma parede que bloqueia ele ignora a parede porque as vezes ao invés dele contar esse S ele conta um L aqui por exemplo tá certo igual eu mirar aqui só de ver o jeito que a linha tá o jeito que ele considera Line of Sight é aqui aqui e depois pra cá então se aqui tem uma parede que bloqueia o Line of Sight nesse quadrado ele ignora ela por conta do jeito que ele projeta tá eu tenho certeza que isso ficou super confuso mas é assim que funciona confia tá certo beleza então vamos ver quem que é o próximo agir aqui é o Bruiser que precisa levar um de dano pra morrer o Legionnaire e depois o Trooper que também precisa levar um de dano então vamos lá primeira coisa a gente vai dar um Team Up e puxar Terminal pra cima beleza e agora a gente tem o nosso esquadrão inteirinho agindo aqui antes dos dois com exceção da Patchwork beleza e a Patchwork vai agir antes do Trooper ou seja o Gremlin dela pega o Trooper lá embaixo então a gente tem que matar todo o resto antes tá certo então a Torque é a primeira aqui da lista vamos ver se ela consegue puxar esse Legionnaire com o Tongue Pull dela tá pra você dar esse ciclo de Target aqui é só apertar o Tab beleza então não ela não tem visão nele então vamos garantir que ela vai ficar num local que ela vai ter visão e é lógico que o local tem um civil inútil bloqueando então vai ter que ser atrás dessa porta que pode ser destruída mas paciência vamos ver se isso é suficiente pra ela ver ele e é beleza vamos puxar ele a 100% de chance ok aí com ela vamos dar um Bind que na verdade tem um argumento pra eu pôr a Godmother aqui e usar um Cone mas eu arrisco explodir o carro se eu fizer isso não é uma boa ideia o Bind aqui é o Play Seguro eu acho legal que a atriz que fez a voz da Torque faz isso com a boca não é um barulho de chocalho beleza agora a gente tem que dar um Teco nesse Bruiser então vamos fazer isso tá 91 é ótima chance lógico que pegou dano mínimo por isso que é bom o Poison o Poison vai matar ele então tá morto e agora a gente tem que lidar com aquela Python ali agora é o VIP vamos dar um Runker Down e agora é ela então como eu falei seria fantástico ter movido ela aqui e pregado bala nos dois mas né deixa eu pensar o que a gente pode fazer honestamente vai ser meio que Shotgun Sniper qual que é a chance daqui 51 não vai ficar melhor muito melhor que isso não vamos ver só se eu vou relocar ela pra cá e ver se melhora um pouco a chance deve melhorar pra tipo 5-5 talvez vamos lá fire weapon 5-9 tá bom fire acertou matou? não deixou com 1 de vida porque claro então o Legionnaire tá com Bound e tudo bem que a Python ela vai tentar bater no Civil aqui atrás que não tem como ela acertar então a gente só precisa acertar o Trooper com o Gremlin e aqui ela tem visão dos 3 se o jogo não estiver mentindo certo? certo então vamos lá channing de Olt fritar o Trooper channing de Olt fritar o Trooper bem feito e beleza por enquanto a gente ainda está Flawless essas missões de VIP são as mais difíceis de pegar Flawless porque geralmente é um corredor a missão e aí é tudo tiro de muito long range então o Legionnaire um Ritman e só beleza então aqui a gente vai continuar dando sustain no Bind próximo turno a gente desfaz o Bind e dá um ataque melee nele ela aqui agora não tem como a gente mover pra cover e atinar então vamos tentar pegar a Python ou o Trooper ou o Legionnaire o Legionnaire vai agir não tem como a gente parar ele mesmo que pegue dano máximo não vai parar e ele é o próximo Magin então não tem o que fazer eu vou tentar o Trooper porque a Godmother se ela errar tem a opção da Godmother fazer alguma coisa a respeito então vamos lá beleza ela acertou mas de novo fez pouco dano tá aqui continua no Runker o Legionnaire tá com a I dele perdida ele não sabe o que faz da vida beleza ele deu miss mas ele acertou o carro o carro explodiu e fez splash em todo mundo valeu o jogo eu adoro eu adoro quando o jogo faz esse tipo de coisa esse carro aqui é o próximo a explodir então eu não posso ficar nesses dois quadrados mas eu posso ficar nesses dois a explosão é literalmente ao redor do carro ou eu posso vir pra cá e garantir que eu vou matar esse Trooper só que aí o Legionnaire vira um problema no próximo turno tá vamos garantir o kill já desandou o Flawless mesmo então vamos jogar mais agressivo um pouco por que você não foi subdudo no melee nele porque se eu fizer isso o carro vai me matar na explosão do carro tá então aqui faltou o Chain Injolt vamos ver se a gente tem o range do Chain Injolt tem vamos lá que é só dar o melee nele ele tá morto a Torque deve conseguir fazer isso tá infelizmente o RNG de explosão dos carros me ferrou ali mas tá valendo ok vamos chegar aqui bem perto pra ela ter a maior chance possível de puxar ele não não sim nossa 68 credo pegou do mesmo jeito tá perdoada e aqui eu preciso dar um Bind preciso ou não vamos ver preciso que é garantido tá se eu errar ali tem chance de alguém morrer então vamos jogar no safe tá o Bind como vocês podem ver não dá unconscious o Bind mata tá o carro explodiu levou mais um civil no processo a missão aqui tá sendo aquelas missões lindas beleza agora é só a gente evacuar todo mundo safe guard pode ser na Torque mesmo mas esse carro ter explodido foi sacanagem isso aí foi foi trollagem do jogo é mega raro carro explodir com um tiro só tipo quase nunca acontece valeu pelo miss click ainda bem que é inconsequente por que Vanguard porque não tem mais reinforcement vindo nossa Vanguard mas você tá trapaceando tô mesmo eu odeio essa mecânica agora o pessoal que sempre me perguntou por que eu não acabei o detonado do XCOM 2 é porque eu fiquei com tanto ódio do jogo por conta de ser obrigado a tomar essas decisões que tava ficando uma merda o detonado já sabe que era só eu reclamando do jogo eu não elogiava não me divertia tava frustrante aí eu falei que sabe foda-se aí eu tô trazendo esse aqui esse jogo aqui é legal tá tipo eu fico reclamando mas é bobeira o jogo ele é tem mais pontos positivos do que negativos só que eu fico triste porque os pontos negativos dele todos eles eram facinhos de evitar sabe isso aqui podia ser um jogo 8 de 10 fácil assim sabe que nem o Gears of War Tactics tende a ser que nem o Age of Wanderers Planetfall acho que o motivo de eu tá magoado com a Firaxis é porque o Age of Wanderers Planetfall é tudo que eu queria com a XCOM fosse vocês vão ver no gameplay porque assim eu gravei 5 episódios já do Planetfall no dia que eu gravei esse aqui eu parei de gravar pra trazer esse jogo porque ele era lançamento e cara o Planetfall é só elogio pra aquele jogo eu não critico quase nada o jogo não tem defeito impressionante você pode não gostar do jogo mas não tem muito o que melhorar nele assim óbvio sabe e eu valorizo muito isso nos jogos assim quando você vê que os devs fizeram o melhor que eles podiam mesmo sabe beleza agora é só da Evac com todo mundo e ser feliz virar a câmera pra não ter misclick ali beleza se ninguém pegar algum dia eu não vou ficar chateado não do carro ter explodido a arma de plasma geralmente explode obrigado jogo geralmente explode carro tá que é a arma que os mutons usam mas é muito raro ele errar o tiro e o tiro bater exatamente no carro tá e tá aí ó por a gente tá numa missão mais pesada um pouco bem maior mais aberto a gente pegou só dois captures tá foi bem pouco isso aqui mas 40% é melhor do que 0% essa missão foi horrível mas a gente vai pegar então e pegamos beleza os 40% processou a gente perdeu só uma até agora e ganhamos 3 dias na enhanced armor beleza pegamos o fio de Tim Pei ganhamos level up nas duas aqui vamos fazer os level ups tá resumindo a falação deles ali o pessoal tá querendo acesso às naves estelares pra ir pro planeta natal dos mutons essas coisas tentar colonizar um planeta novo ou algo desse tipo e a galera da cidade tá querendo proibir porque as naves que tem lá são restantes da ocupação é resquício da ocupação e eu não preciso falar que elas estão armadas com cano de plasma e coisa desse tipo mas obviamente no XCOM 2 e nesse daqui eles tiraram o airgame então é só lore beleza vambora e cara é que vocês não viram a maioria de vocês não viram o airgame dos XCOMs antigo era um minigame mesmo sabe tipo você tinha que controlar onde os interceptadores iam o jeito que eles atiravam o armamento era muito legal tá beleza então aqui ó você tem as duas escolhas eu vou explicar porque isso aqui é uma das poucas skills do jogo que realmente é uma escolha tá certo você pode pegar o threat recognition que vai fazer com que o drone de holotargeting dela possa ser usado duas vezes por missão e não só uma e além disso ele aumenta em 25% a chance de crítico e estaca com a granada de crítico dando um total de 75 tá certo pro gremlin dela você vai falar poxa vanguardista é super poderoso e é tá vocês não estão errados de pensar isso perfeito o problema é que isso daqui funciona em maneiras muito mais legais no fim do jogo e eu vou pegar por causa disso vou tie que arc toda vez que alguma coisa chegar perto da patchwork ela dá um choquezinho nessa pessoa faz um de dano nossa eu acho que bosta é o lance é que essa skill aqui faz com que além de fazer esse um de dano ela ainda coloque confuse ou stun no alvo então vamos supor que tem alguém que tá te flanqueando tá perto alguma coisa desse tipo e você só precisa usar o gremlin dela e não tem outra coisa pra fazer você não consegue matar ele com o tiro dela depois que você pegar o reflex grip você vai lá corre com ela até perto do alvo o alcance é 2 dá o 1 de dano nele e talvez você pegue um stun nele ou seja ele ficou incapacitado e aí você manda o gremlin bater em outro lugar lá fora isso é o uso tático então você usa isso desse jeito isso aqui é melhor você não usa isso isso aqui é melhor tá e eu vou pegar isso aqui porque de novo é detonado eu tenho que mostrar os plays mais interessantes pra vocês próxima ela a gente pegou aqui agora o last stand tá last stand é uma habilidade muito boa pra ela porque vocês vão perceber que eu vou jogá-la no meio dos inimigos sem piedade e isso daqui o que ele faz é o seguinte quando ela morrer por dano em vez de morrer ela fica com 1 de HP e ganha um turno extra tá certo só que só pode usar uma vez por missão a opção é o flush se o flush fosse que nem era nos primeiros XCOM que fazia 1 de dano garantido eu pegaria o flush porque esse 1 de dano garantido é muito bom só que não o que faz é você perde o turno dela pra tirar alguém de cover sério com esse cara destruindo o cover com ela ignorando o cover com ela puxando os inimigos de cover foi mal o last stand é muito melhor beleza isso daqui vai salvar a gente muito mais principalmente quando eu começar a usar close combat specialist que você pega aqui embaixo vocês vão ver que esse aqui vai me salvar algumas missões aí no detonado beleza beleza então aqui se a gente olhar agora em rancid armor a gente ganhou 3 dias tá por conta da missão ou seja avançou muito o progresso que é fantástico tá certo a gente vai ter acesso nisso antes o problema é que a gente não vai poder comprar provavelmente por causa dos créditos aqui a gente tá fazendo uma missão de crédito pra tentar amortecer isso mas não sei se vai adiantar alguma coisa e aqui basic conditioning beleza então meninos era isso por hoje a gente tem que fazer uma critical mission no próximo episódio espero que vocês tenham gostado muito obrigado pela sua audiência aquele abraço e até mais